Uma corrida contra o tempo para sobreviver é o que os dois filmes de terror que eu vi nesses últimos dias têm em comum e que eu não podia deixar de indicar aqui no canal. Ambos trazem narrativas cujo ponto de partida são relacionamentos abusivos e violentos, tudo sob o olhar de duas cineastas em suas respectivas estreias na direção de longa-metragem. Bora de assistidos da semana? Eu sou o Felipe Pérez e esse é o Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Como eu comentei, o vídeo de hoje traz duas indicações de assistidos e é um formato de vídeo que eu quero tentar trazer mais aqui para o canal para poder compartilhar indicações do que eu ando vendo, mesmo que sejam filmes que ainda não chegaram em streamings daqui. Eu costumo escrever no Twitter do Filmes Encontrados, às vezes quando eu assisto alguma coisa ali durante a semana, mas acho legal trazer para cá também quando eu me deparar com algum filme que eu gostei bastante. Já me conta nos comentários se você acha legal trazer para cá mais dicas de assistidos da semana que valem uma recomendação e se você assistiu algum dos filmes que eu vou comentar por aqui, já compartilha também o que você achou. A primeira indicação é com o terror Ancind, da Blumhouse, que já começa extremamente tenso com uma das protagonistas, a Emily, em um cativeiro com o seu ex que não conseguiu superar muito bem o término. Ela consegue escapar, mas sem os seus óculos, e agora está perdida em uma floresta no meio do nada, enquanto o seu ex tenta encontrar ela de qualquer jeito. Nesse clima de pânico, onde algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento, a Emily consegue fazer uma ligação e quem atende do outro lado da linha é a Sam, a outra protagonista de Ancind, uma jovem que trabalha em uma loja de conveniência de um posto de gasolina. Com essa estranha ligação, que era apenas mais um dia de trabalho comum para a Sam, se torna um desafio, quando ela passa a ser os olhos da Emily através de uma chamada de vídeo. Agora ela vai precisar guiar a Emily em um ambiente totalmente hostil, enquanto precisa lidar com seus próprios problemas em um dia de trabalho completamente atípico, com clientes insatisfeitos e violentos. Dá muito nervoso acompanhar a Emily andando pela floresta sem conseguir enxergar nada, ao mesmo tempo que a Sam também está lidando ali com situações perigosas do outro lado da chamada. Tem hora que você quase quer pausar o filme de tão tenso que ele está, por receio do que pode acontecer ali. E nesse turbilhão de acidentes, perseguições e ameaças inesperadas, sejam elas físicas ou até simples, como a impossibilidade de carregar um celular, Ancind consegue desenvolver bem o laço inusitado das duas mulheres, cada uma com suas forças, fragilidades e história que nos ajudam a compreender um pouco melhor suas atitudes e reações. A gente consegue acreditar nesse laço que é formado, o que ajuda a embarcar mais aí nas loucuras que o filme propõe. E é isso, Ancind é uma completa loucura, como o próprio cartaz do filme já dá um indicativo aí. Eu não sabia nada dele, e à medida que a história se desenrolava, ia ficando cada vez mais interessante e intenso. Eu vou ter que encontrar outro telefone. Posso usar o seu telefone, por favor? Absolutamente não. A mulher está a ser morta. Eu quero o meu telefone. É um mergante. A diretora Yoko Komura conduz os dois núcleos de maneira criativa e frenética, apresentando duas personagens muito carismáticas e por quem a gente torce desde a primeira cena. E apesar de ser a estreia na direção de longa, a Yoko tem diversos curtas em sua filmografia, com destaque para a comédia Kimi Kabuki, de 2014, que lhe rendeu diversos prêmios em festivais, e ela também é conhecida por dirigir dois episódios para a terceira e quarta temporadas de The Bold Type. E ainda dentro da temática de sobrevivência em um ambiente hostil e os relacionamentos violentos, eu também assisti o interessante Dark Nature, longa canadense de estreia da premiada cineasta Berkeley Brady, que, assim como a Yoko, já tinha um currículo com curtas e trabalhos para a TV. Dark Nature conta a história da Joy, uma mulher que sobreviveu a um ataque violento de seu ex, mas que continua vivendo aí com medo. Certo dia, sua amiga convida para participar de um retiro terapêutico em uma floresta isolada para tentar ajudar com trauma. Assim, uma ideia excelente. Onde também estarão aí outras mulheres que passaram pelas mais diversas situações. Entre brigas e possíveis alucinações, Joy acredita que seu ex pode ter seguido ela até o local, planejando uma vingança. Mas algo muito mais sinistro pode estar à espreita. Sim, eu vou enfrentar o meu trauma, ou o que seja. Eu não acho que eu quero fazer isso. Após uma impactante, e eu diria até chocante, cena inicial, onde a protagonista presencia e vive eventos que a traumatizam por uma vida toda, Dark Nature parece retomar a sensação de segurança em seu segundo ato, que aos poucos passa a esvaziar à medida que os fantasmas do passado parecem estar mais vivos do que nunca. Boa parte do segundo ato trabalha essa ambientação e essa sensação de sufocamento, e quando as personagens se dão conta da ameaça, o ritmo acelera e não para mais até o desfecho. O longa até tem algumas reviravoltas, uma inclusive me pegou de surpresa lá para o final, quando rola uma confissão num momento de vulnerabilidade entre as duas amigas. Mas o mais legal aqui é acompanhar a jornada dessas personagens com um pesadelo praticamente sem saída, onde nem todas vão conseguir sobreviver. Tem figura estranha se movimentando pela floresta, com aquilo que você só percebe quando tem um movimento, sabe? Estava ali na tela todo aquele momento, mas você não tinha percebido. Buracos estreitos dentro de cavernas, que vão te dar muito desespero quando alguém resolve entrar neles. E além de muita correria também, gritaria e uma boa dose de sangue. Um trabalho de estreia interessante na direção de longa-metragem para a Berkeley e Brady, um filme que vale a pena assistir, e que me deixou ansioso para os seus projetos futuros no horror, que eu realmente espero que aconteça. Espero que ela lance mais filmes de terror e suspense, porque eu gostei bastante de Dark Nature. E bom, os dois filmes continuam inéditos por aqui nos streamings, então precisa dar uma vasculhada aí para encontrar. Os dois são bem curtinhos, ali na faixa dos 80, 85 minutos, então dá para fazer uma sessão dupla tranquilo e maratonar aí de uma vez. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like para dar aquela força se você curtiu. Manda esse vídeo para aquela pessoa que, assim como você e eu, também ama filmes de terror e suspense. E confere se você está inscrito por aqui para receber os próximos conteúdos. Me segue também lá no Instagram, arroba Filmes Encontrados, onde eu costumo compartilhar coisas da minha coleção de terror. E me segue também no Twitter, arroba F Underline Encontrados, onde eu às vezes comento sobre o que eu estou assistindo ali durante a semana. Bons filmes para você, e a gente se vê no próximo vídeo.